Música Benjamin Corbafo, que é a Congregação Marista Xibaukau Tristi, que participa em uma lição presidencial. Música Sábado, lorão, se não lores em si, a fulana, cidadão Timorão, roto, e ralio, norai, laran, nebidade atingi, ona, se não lores em rito, baletem, e redireito ato exerce de voto, rodigil e presidente república, e reeleição presidencial, tinane. Mabé irmão, nem lima, russa, Congregação Marista Xibaukau, Tristi, tambal exerce de direito voto, mas que resista, ona, e autoridade local, Sira, e reitara, laran, ato voto e recente, e recente de votação paralelo, onde o órgão eleitor Sira estabelece, e remunicípio dele. Mabé irmão, nem lima, nem to e recente de votação, e que, por sexta, autoriza Sira a votar, tambal aram, latama e realista. No dar cidadão, ida, hau cente, la dundiak, tambal, hau, la exerce, hau, nia, direito, no dar cidadão Timorão, ato be, levo, halane votos, va, eleição presidencial, ida, né. E, ba, questão, ida, hau cente, cata, ida, ne, fraqueza, o se parte, a, ah, está, xira. Tambal, ia, xira, usa sistema, neve, que, ladung, satisfaz, ba, o seame. Debe, ba, pessoalmente, hau cente, ladung, satisfaz, ba, sistema, neve, xira, fa, ba, povo, ia, timor, ato, halal voto, e com certeza que barra com a exército direto. Então, se você partiu, se você viaja em seu baucau, com certeza que você vai ter que fazer isso. Então, a minha é a minha, a minha resistência, e a minha é a minha, a minha votação, a minha é a minha. Antes, o presidente Sene José Agustino da Costa Belo-Hatetan eleitor SeneBé mais resista, autovota e recente o votação paralelo Hamutuk Riunha Tresen. Liste eleitores Barak Macorgão eleitor e Sira Haruka Fila tambaleou na data resisto, mas foi em autoridade local submetente. Totalem, menebe resisto, e a quatro mil, portanto, faiba fatintolo ida-leste-ida, clara-lida ou, sera-oste-ida. Números normais, os edistos, e registões, e a calinação, a lista é roto, mas é o número global, que é 4 mil e tal.